Fala, meus amigos e minhas amigas, mais uma grande notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e desta feita, essa informação deixou o Jair Bolsonaro completamente desesperado, surtado. Por quê? Porque a decisão partiu de um ministro considerado bolsonarista, que chegou até a falar em golpe de Estado, não sei se vocês se lembram, um tal de Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. Esse camarada aqui, esse cara aqui, vocês se lembram dele? Ele também foi o relator quando a Dilma Rousseff teve as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, lá no ano de 2015, 2016, um pouquinho antes do golpe que o Eduardo Cunha deu na presidenta. Aí, rapaz, teve uma denúncia contra o Lula no TCU, e o Bolsonaro estava certinho que seria a primeira denúncia e seria o primeiro, digamos assim, o primeiro processo que ele poderia pegar com as mãos e anunciar aos quatro ventos. Olha aqui, arrobalheiro, o Lula está fazendo isso, o Lula está fazendo aquilo. Nardes mandou arquivar uma representação que pedia para apurar possível irregularidade na atuação de Lula para o Banco de Desenvolvimento da América Latina ao liberar o empréstimo de um bilhão à Argentina. É aquela velha fake news que o Lula libera dinheiro para a Argentina, que o Lula libera dinheiro para a Venezuela, que o Lula libera dinheiro para a Cuba. E não foi isso que aconteceu. Quem liberou o empréstimo para a Argentina foi a CAF. E o Brasil apenas votou favoravelmente, como outros países votaram. E a Argentina pagou. Antes do prazo, deram dez dias para a Argentina pagar o empréstimo, a Argentina pagou. A Argentina passava por uma crise de dólar, a Argentina não tem reserva, diferentemente do Brasil, e nós só temos reservas graças ao trabalho do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff. É bom que nós digamos isso, certo? Então a Argentina estava sem dólar, passando por dificuldade, foi lá e recebeu o empréstimo. Os bolsonaristas entraram no TCU e quiseram emparedar. O Bolsonaro estava certinho que o Nardes colocaria para frente. Só que o Nardes disse nananina não. O Nardes ficou enfraquecido depois que as mensagens dele sobre questão de golpe vazaram para a imprensa. O Nardes foi notificado para depor na Polícia Federal. O dinheiro foi liberado pelo banco, que tem o Brasil como um dos sócios, na véspera das eleições presidenciais da Argentina, o que motivou críticas da oposição brasileira de que Lula estaria interferindo do pleito daquele país. Após a divulgação da operação pelo jornal O Estado de São Paulo, o deputado Evair Melo, do PP, Partido Progressista do Espírito Santo, que é da oposição, apresentou requerimento pedindo auxílio do TCU para apurar a suposta atuação de Lula no empréstimo. O Lula sequer foi consultado. Quem foi consultada foi a ministra Simone Tebet do Planejamento. O Lula nem sabia. Em sua decisão, Nardes alegou, abre aspas, impossibilidade de atuação do TCU no caso e determinou o arquivamento. A decisão do ministro foi chancelada por unanimidade pelos demais integrantes do tribunal nesta quarta-feira. Bolsonaro, vai se defender das acusações que pairam contra você e contra os seus filhos. Acusações que vão desde corrupção até a Bim Paralela. É muita coisa, Bolsonaro. Você que está inelegível, você que perdeu os seus direitos políticos. Eu, particularmente, queria você candidato em 2026, para o Lula dar uma nova lapada em você de votos. Eu queria, Bolsonaro, o Lula dando uma nova lapada de votos em você, Bolsonaro, em 2026. Mas você cometeu crime eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral puniu você com a inelegibilidade. Como eu estou esperando a punição da deputada Carla Zambelli, que cometeu o mesmo crime que você cometeu, dentre outros que ela está sendo investigada, mas me refiro no âmbito eleitoral. Como eu aguardo também outras condenações de outros políticos da extrema-direita brasileira. Deputados e deputadas, é isso. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua e até uma outra oportunidade.